Vamos! Olha o tamanho que é isso aqui, a estrutura disso aqui, o tamanho que é os megalitos. Tu entra por baixo, tu entra pra cá, é uma das maiores cavernas de megalitos nesse espaço aqui. Pode ver aqui, pode ver o tamanho que é os megalitos. Pode encontrar aqui, nesse lugar aqui. Aqui nas aventuras de boi, tem uma escada, tem uma escada aqui, e essa escada aqui vai dar debaixo da caverna. Olha a caverna, caverna aqui, comprida, ela é impressionante, o tamanho dela, pra vocês verem. E aqui, vou tentar assegurar isso aqui e tentar tirar essa pedra aqui. É impossível tirar essa pedra, não é, não? Vou tentar. Impressionante. Aí, aqui tá ela, ela vai subir por aqui, pra ver aqui, 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 aí. E depois ela, você vai pra lá. Dá pra te atravessar toda ela. Vai ser muito linda. Descobrimos aí, pra nós continuar a expedição? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. As Aventuras do Borim. Música